Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês MX Bikes, mano, faz muito tempo que eu não trago MX Bikes, beleza? Muita gente me impede de poder voltar a gravar MX Bikes, então está aí galera, vídeozão brabo de MX Bikes pra vocês, estamos no comboio, mas vou deixar claro aqui galera, se caso ficar um pouquinho lag a imagem, mano, é porque tem muita gente e véi, o bagulho laga mesmo, cara, laga, você pode ter um precisão brabo que for que laga galera, mas me desculpa caso tenha alguns lagzinhos aí, beleza? Mas é isso aí galera, vamos trombar rapazes ali no posto e de lá ainda vai sair pro comboio daqueles grauzão, ver rapazes andando os graus e eu vou tentar mandar uns grauzinhos também, fechou mano? Vamos lá então galera, se liga só galera, estamos com a nossa startinha do Jão aqui, tá ligado? Pra quem não sabe, ó, daqui é a startinha do Jão, o bagulho é pelo, é pelo, é demais galera, se liga. Ó, quartinho hein, ó, vamos dar a volta aqui no presídio, acho que é presídio aqui ou é o pátio, não sei, vou mandar um grauzinho pra vocês verem aqui ó, se liga ó, terceirinha, ó o bagulho, ó como que ela vem parça, o bagulho é só um tapinho irmão, ó, ó, ó isso aqui, ó, chama fi ó, vocês podem ver que já está dando um pouquinho de lag né galera, porque infelizmente quando tem muita gente assim, dá, aita já levei um capote aqui, dá um pouquinho de lag e esse lag aqui galera, querendo não atrapalhe um pouco nos graus, tá ligado? Tá, mas vamos trombar rapazes ali no posto velho, e aí vamos esperar o pessoal se organizar pra gente poder meter uns grauzão cabuloso, passar aqui no cantinho, ixi, não consegui passar no cantinho na lombada, ó, cê é louco, se liga mano, se liga rapazes, a limpeza aqui ó, já formando um comboiozinho brabo aqui ó, tá por aí, dá um salve aí chapéu, salve rapa, salve bololô fi, bora, cê que tá de mochilinha azul né, tá ligado fi, vamos puxar o monte que o bagulho tá louco, ó, tem bike motorizado, tem tudo fi, ui, cê é louco mano, muita moto aqui cara, tá doido, muita moto rapa, comboiozão pesado, tem que fazer bonito hein mano, tem que mandar uns grauzinho cabuloso aqui, ah é né, tem que mandar uns da hora parça, passar do ladinho da lombada, que essa lombada é traçoeira parça, essa lombada parece uma parede, parece um muro tá ligado, parece um muro, só pancada seca bis, esquece, o bagulho é foda tio, olha o mano de bis, olha o mano de bis, vixe o maluco tá fazendo umas entregas, já veio dar uns grau com nós parça, a bis dele tá sem, a bis dele tá sem escapamento do diretão, sem traseira, sem nada parça, só o outro, aí depois o cara que pediu o lanche lá, chega o bagulho tudo misturado, não sabe porquê parça, aí ó, entendeu, cadê você, passa, passa mandando aí, você também sempre põe, vai, se liga ó, partinho ó, ó, toma, chama, no grauzão fi, ó, né, cadê você, tá aqui, então vem você aqui ó, aqui ó, vai, manda, manda, pode ir, pode ir, então vai, pode ir que agora tá gravando, vai, peraí ó, vamos dar pro lado, mandou, nossa senhora, quem foi, pra mim você deitou de um jeito que eu falei, caiu, sério, sério, então tá me raspando aí ó, se liga no bagulho, ó, 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 toma, 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 oh, louco, chama, vem aqui ó, toma, moeção total, tá legal, vamos ver o C, manda aí, vamos ver, Vai, vamos tentar mandar um da hora aqui, ó. Toma, velho, tá alcançando isso aí. Ó, mandou, mandando. Ó. Opa, calma. Opa, cuidado. Ó, já deu uma raspada aqui na ralada. Ó. Vamos ver. Ó, dormiu. Bololô. Toma. Ó, toma. Não, o pai é bravo, filho. Derretendo tudo, filho. Vambora. Fizando fake ela volta, filho. Ó o mano da bis ali também, ó. Ai, levou com a... Nossa senhora, velho. Não, o pior é que o cara soltou um buraco ali na bis, parça. Você é louco. Nossa, você lembra quando a gente começou a encostar nessas ruas do grau que não tinha ninguém, tio? Eu lembro, filho. O cara tá lotado, parça. Não, só que é o da hora que a polícia nem sabe daqui ainda, tá ligado? Eu nem moro, mano. Pois é, pois é, mano. Ó, você tá mandando e mandando aí, filho. Ó, vambora. Quartinho aqui, ó. Vamos ver se sobe aqui, ó. Essa daqui é motocicina. Vai que vai. Nossa, viu? O cara veio de onde tinha milhão. Ó, pés no banco. O cara é meio louco. Chama. Soltou a mão. Ó, toma. Toma, ó. Tá de quarto? Ai, tá de quarto. Nossa senhora, passei, parça. Você é louco, filho. Vambora. Essa aqui é boa, hein, mano? Tá com a certinha do João, né? Ai, nossa. Certinha da titãzinha dele, né? Titãzinha, é. Ó, eu vou subir aí, que eu acabei levando o capote aqui de primeiro. Qual grau, parça? Que é aquela retona, tá ligado? Qual? Lá embaixo? Agora vai colar lá. Hã? Lá embaixo, você fala? Não, é em outro mapa, tá ligado? Pode ir, pá. Em outro lugar, lá. Eu mando a XR mandando aqui, hein, filho. Mandar a XR mandando? Ó o modo de trilha também. Não, o cara que é melão aqui, filho, ó. Rapaziada, eu nem falei pra vocês, mano. Entra no Discord aí, quiser jogar com nós, certo? Depois você coloca o Discord pra rapaziada aí também. Verdade, verdade. Vai estar na descrição aqui pra galera poder participar, mano. Meta de 20 mil, né, mano? Vambora, vambora. Quanto mais pessoa nós levar pra jogar com nós, parça. Mais comboio. Mais vai encher essa... Mais comboio, mano. Até o Natal nós temos que fazer aquele comboio top, parça. Nossa, aí vai ser canhão. Cadê você? Tá descendo? Tô subindo, tô... Tô descendo com o rapaziada aqui, mano. Do outro lado aqui? Não, não. Tô do outro lado aqui. Pera aí, tô descendo. Tô seguindo o rumo do sentido da pista mesmo, tá ligado? Os caras, mano, todos descendo e vou subir. Ah, tá. Eu tô te vendo, tô te vendo. Você passou aqui, do lado da motorizada. É, cadê você? Do lado do mando de ML aí, que caiu. Tô vendo você descer, não sei descer na ideia. Tô aqui, ó. Vai, manda. Toma, mandou. Pera aí. Ó, pé no banco. Pézinho no banco. Rapaz, é desenrolado, ó. Ó, segura. Corte, tá aqui, rapaz. Deu ruim, parceiro. Vai, vou mandar aqui também, ó. Toma. Pézinho no banco. Pô. Vamos embora. Você é louco, filho. Cadê você? Tá descendo aí? Tô, 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 tô seguindo ainda, mano. É tanta moto que eu tô te, eu não tô te perdendo toda hora aqui no meio, parceiro. É muito, é que eu tô vendo você aqui, ó. Marcha. Mano, eu tô perto do cara da moda de trilha. Vamos puxar o bonde aí pra nós fazer um, tipo, um rolezão. Bora, bora. Vamos lá embaixo. Puxar o bonde aqui, ó. Passando o mano da XR aqui. Tô vendo você subindo. Tô atrás de você, parceiro. Pode vir. Ó, terceirinha. Vou pegar na direita. Quarte e atrás de você, hein, ó. Vamos ver se sabe de quinta. Vou pegar na direita. Não, atrás de mim, não. Tô louco, parceiro. Sai fora. É sério, aqui, ó. É pra trás aí, ó. Ó, o rolezão. Toma. Aqui, aqui, ó. Pega a direita aqui, ó. Direita? Vamos descer aqui, ó. Então bora, marcha. Vamos falar pros caras acompanharem o bonde aí. Tem uma rotatória aqui embaixo, tá ligado? O pessoal vindo ali ainda. Vê se os caras estão acompanhando. Olha pra trás, caraca, maluco. Logo as duas pernas pra cima, parceiro. Na XR. Logo no grau, maluco, cara. O cara sempre... Vamos fazer a rotatória aqui, pegar a ladeirinha aqui, ó. Então bora. Olha o tanto de moto. É pra trás, velho. Só isso aqui, velho. Você é louco? Olha pro seu lado aí, ó. Toma. Vambora. Eu vi você passar. Vai embora, vai embora. Tenta subir tudo. Quartinho. Eu vou tentar passar também. Caiu, caiu. Eu tô indo. Subiu. Tamo subindo. Vambora. Ai, cara, de novo. Tá complicado aqui dessa. Vambora. Tô subindo. Vendo o banco. Vendo você subindo aí, ó. Tô tentando aqui, parça. Aí, aí na frente. Pega a direita, na ruinha aí, ó. Direita aqui, ó. Achei, achei. Na lombadinha. Nessa ruinha em construção. Vapá, aqui, ó. Isso. Esperar todo mundo passar aqui pra ver o comboio passando, filho. Aí, eu ia falar o quê? Quando esse bairro estiver pronto, né, mano? Se a prefeitura for terminar, que ainda tem um ar, esse terreno à venda, né? Vixe, mano. Eu tô pensando em lançar um terreninho pra mim, parça. Então, dá hora. Olha o tanto de casa aí, de espaço que tem pra fazer uns bagulho da hora, parça. E só não pode colocar muita lombada nessas riatinhas aqui. Se colocar riatinha, né? É, lombada na riatinha já era, parça. É, pois é. Senão dá ruim, mano. Dá ruim, sem grau. Tem uns motoqueiros fantasma aí, com as motos brancas. Pra você ver, até os fantasmas também participaram no rolê, parça. Aí, vamos descer aqui agora. Estamos roletando tudo. Olha o bonde. Cadê você? Nossa, eu tô logo atrás de você, parça. Ó, eu tô vendo um mano aqui de fãzinha. Um mano com a caixa de pizza, com a titãzinha. Olha pra trás, galera. Cara, tudo vai faltar no emprego hoje, nas entregas. Eita, porra. O mano levou o capote aqui, você viu? Cuidado com essas calçadas aí que o bagulho é louco. Nossa senhora. Os malucos estão alucinados. Essas calçadas, se passar nela, pio. Olha só. Ó, você tem que ir pra um plano que você vai virar, mano. Porque senão eu tô a milhares aqui com o seu frear, hein? É, vamos dar uma volta e vamos continuar mandando aqui uns na frente do poço. Passamos na frente do barzinho aqui. Ó, tô do seu lado aqui. Virar direita ou esquerda? Direita, direita. Ó, vai. Ó, ó. Vai, manda. Manda mandando, filho. Vai. Você é louco, ó, brazão. Ó. Ó, mandou. De ladinho, ó. Rapaz, tá tendo até cachorro aqui na roda do Grime. Então toma aqui, ó. Tá atrás de si. Vambora, ó. Ó esse olhando de lado. De ladinho? Ó. Opa. Ó. Vai, vem, então. Vai, manda. Pode mandar? Pode mandar, pode mandar. Já dá aquela olhada de lado. Então vai, de ó. Vamos ver, então. Sim. Ó, ó. Ai, mano. Caraca, abrou a marcha, velho. Ó, de lado. Levantou, mãe. Deu ruim aqui. Só de ladinho aqui, parça. Não precisa pra raspar de ladinho. Ih, vai bater. Aqui deu ruim, parça. Tem um paredão aí atrás, ó. Se não... Descobriu a pior forma. Nossa, meu capacete sujou aqui de um jeito também que nem passando a mão não tá limpando mais, mano. Você levou um capote monstro também, parça. Você é louco. É feito um barro. Vamos lá, onde? Ó, mano, dá hora, rapaziada. Tem muita gente. Olha o tanto de moto ainda vindo, parcero. Mano, eu tô achando que essa startinha minha tá com o motor mexido, velho. Bola que eu tô subindo no cabo, parça. Carlinhos, vamos dar uma esticada aqui nela, então, para levar. Então vai, então vai. Startinha versus Titã. Titã, é. Então vai, cadê você? Tô aqui, ó. Ah, tá. Tô te vendo, tô te vendo. Vamos sair um pouco mais na frente aqui. Então vai, aqui, ó. Não é o que você falar, hein? Vai. Dois, três e... Foi, vai. Vamos logo subir, não é aqui. Nossa senhora. Vambora, vambora. Ó o Titã zumbindo atrás da startinha. Nossa, você tá de quanta... De que marcha aí? Tô de quinta agora, parça. Nossa, eu tô de quinta. Tá 120, parça. Tô de quarenta, parceiro. Nossa, aí tá... Aí tá o motor macio, né, já. Motor amaciado, já, pô. O cãozinho tá com kit 190, parça. É, entendeu? A minha tá 120 aqui, chorando. Ó. Nossa, nem 135 não deu aqui. Sério? Sim, aí não. É doido. Vamos dar a descidinha lá, vamos dar a descidinha. Bora. Cadê você? Ó o XR1 aqui, ó. Nem o XR1 tá buscando a start, mano. Rapaziada, é o seguinte. Essas motos tá branca por quê, mano? Os caras que entram na sessão, depois que... Os caras entrou depois que a gente começou a gravar, tá ligado? É isso aí. E aí tem que voltar lá no pit pra poder corrigir isso aí, mano. É por isso que eu já deixo um aviso aqui pra todo mundo que tá no meu vídeo, no vídeo do DS, mano. Quando a gente falar que vai gravar, não fique trocando de moto, tá ligado? Continua com a moto setar pra você poder aparecer, senão o pessoal fica igual um fantasma, tá ligado? É, senão vai aparecer com essa moto branca, tá ligado? Nós avisamos um monte de vezes, mano. Olha o pessoal lá direito aí, ó. Os caras ficam mudando de moto, tá ligado? Toda hora. Eu vi passando lá com a mão pra cima, né? Ó o mano da XR também manda, hein? Ó o raspão do pai, ó. Toma, ó. Olha aí, mano. Caraca, mano. O freiozinho aqui tá bom, hein? Esperar vocês virem parecer aqui pra mim. Vamos ver quanto tempo de GoPro aqui já, parceiro. Minha GoPro ainda tá com a bateria já indo embora, já. Aqui tá bem, aqui tá indo pro Beleleu, filho. Isso é louco, galera. Vocês viram aí, mano, como que o comboio é pesado, mano. É muita moto, às vezes dá uns lagzinhos. Aquela parada que eu falei pra vocês, que o DS comentou também do Fantasio, né? Se vocês participarem, é só não ficar trocando de moto quando vocês estiverem jogando com nós, beleza? Primeiro link na descrição aqui tem um Discord, vocês podem participar do Discord aí, tá ligado? É o Discord do MX Grauzão Brabo. Pronto sempre pra vocês jogarem. Lá tem tudo o tutorial, tudo certinho, explicando pra vocês, beleza, mano? O canal do DS tá na descrição também. Dá um salve aí, DS. Salve, família. Tamo junto. É isso aí. Passe no canal dele que tá fazendo vários vídeos de MX, galera. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades. E pra finalizar o nosso vídeo aqui, vamos dar um grauzão brabo de quarta marcha aqui, ó. Toma. Subiu no peito. Eita, pra ele. De novo, hein, ó. Aí o que? Ela não aguentou a força. Vamos ver se sobe agora, ó. Toma. Subiu. Pezinho no banco. Tira uma mão e vambora, ó. Vamos ver se ela consegue subir tudo, ó. Raspãozinho de boa. Eita, é isso aí. Então tamo junto, galera. Deixa aquele salvinho aí nos comentários, fechou? Vem participar com nós aí, beleza? E conta o apoio de todo mundo. É nóis. Fui! Fui! Fui!